Eu vejo fios, todos na minha mão Só por um fio, que eu serei vilão E a culpa é sua, mas o ódio é meu Vingança pura E a arma que me deu, irritou e tô contra eles, não sei Os fios controlam pra formar meu império, pério Rei do submundo, eu quem lidero, dero E as coisas por aqui funcionam assim Se você quer poder, então vem a mim Pro sintético, eles dizem sim E se não for desinem, sempre ao fim Eu vejo fios, todos na minha mão Só por um fio, que eu serei vilão Que eu serei vilão Já tá na hora dessa matança A linha não tarda e sempre te alcança O seu desespero é minha esperança Esse é meu desejo de ter vengança Malditos sejam suas linhagens Vocês nascerão como lixo humilde Destinados a serem controlados Prevalecerão os que seguirem o fio de um imperador Aqui do conquistador Que o passado não muito distante Então, levou os que me condenavam Pro chão E essa vitória é minha Don Quixote do Flamingo Em suas mangas escondida Um segredo continha É o fim dessa luta E o despertar da fruta Tudo que eu toco vira linha Tão dentro da gaiola Vocês não vão embora Porque o demônio celestial é sexo superior Os frios fios desse rei não demonstram pudor Matar um retalho, um cordão Independente de quem for Mas te garanto, viciados em fazer matança Eu vejo os fios Todos na minha mão Só por um fio Que eu serei vilão Que eu serei vilão Já tá na hora dessa matança A linha não tarda e sempre te alcança O seu desespero é minha esperança Esse é meu desejo de desencantar